da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da alta da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar para os seres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende por tempo indeterminado essa reunião. Desapreciação do plenário. Projeto de lei nº 754, de 2015, dispõe sobre a outorga coletiva do direito de uso de recursos hídricos e da outras providências, autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, projeto de lei nº 3.325, de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Serrania o imóvel que especifica, autoria do deputado Duarte Bixi, projeto de lei nº 1.836, de 2023, altera os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo dos servidores da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, previsto na lei nº 23.755, de 6 de janeiro de 2021, autoria do Tribunal de Justiça, projeto de lei nº 1.893, de 2023, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pequiu, imóvel que especifica, autoria, governador Romeu Zema Neto, projeto de lei nº 1.894, de 2023, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Campos Gerais, o imóvel que especifica, autoria, governador Romeu Zema Neto. Avoca a relatoria e passo a emitir o parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os projetos, não havendo quem discute, tem votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os projetos. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende... a discussão e a votação de pareceres sobre proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.188, de 2024, que declara de utilidade pública o Cirus Anjo Pett, com sede no município de Uberlândia. Autoria, deputado Raul Berlain. Avoca a relatoria. Meu parecer contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigada.